Tudo bem? Hoje mais uma vez o Unbox, agora com essa outra figura que eu estava ansioso por vir, o Coringa Comics da Iron Studios 1 para 10. Essa é a versão Deluxe, né? Que vem com o Deluxo, que vem com três cabeças. Enfim, vou deixar aqui o texto da própria Iron para vocês terem uma ideia do que se trata, enquanto vocês vão vendo aí a arte das caixas, tá bom? Vou ler aqui para vocês aqui agora. Com um visual mais contemporâneo, mas sem deixar suas raízes, combinando cores e elementos clássicos, vestido na cor roxa, complementando com uma camisa preta, suspensórios laranja e uma gravata azul. The Joker ou Coringa ganha mais uma versão derivada dos quadrinhos da DC Comics pela Iron Studios. Como se estivesse caminhando sobre uma base com cilindros, conexões e carros com uma névoa escapando pela junção dos mesmos, remetendo ao cenário da fábrica de transformação química Acer, de Gotham City, local de nascimento do vilão, com seu chapéu fedora, Panamá, púrpura, repousando sobre um cilindro de contenção em uma bate-arangue, cravado em umas esferas metálicas, aos seus pés. A estátua do The Joker, Deluxe Art Scale 1x10 DC Comics Iron Studios, apresenta o príncipe palhaço do crime, com seu inconfundível sorriso em ação, portando um pé de cabra em seu punho direito, ferramenta de um de seus momentos mais marcantes nas HQs, e ponto para disparar alguma substância química ácida da flor com sua lapela, outra de suas marcas registradas. Eu vou parar um pouquinho o texto, porque eu vou falar agora sobre as peças que veio na figura. No caso aqui, vocês vão ver, é a base. A base não é tão grande, porém, é uma das bases que mais tem detalhes de toda a história da Arya. Não é possível, porque aqui você passa, acho que uns minutos aqui, olhando e prestando atenção nos detalhes. Deve ter algum easter egg escondido, a Arya tem das suas ainda, né? Enfim, é uma base bem detalhada, com várias, como eu falo, deitaduras que o Coringa joga, naquelas explodas, ou solta o gás químico, como eu disse no texto ali, vocês prestando atenção vão ver. Aqui todas as licenças possíveis da DC, o personagem, a Arya Studios, 1x10, Made in China, e todos os perereques possíveis. A pintura está excelente, não vejo nenhum tipo de defeito no caso, nenhuma manchinha, não sei, né? Depois olhando com mais calma, deve ter uma coisa ou outra, mas é super irrisório, né? Não dá nem para se perceber. Aqui é uma das dentaduras, elas vêm nessa embalagem meio, sei lá, gosmenta aqui, eu acho que ela solta química, né? Não é gosmenta, é química, é uma fumaça, tipo uma fumaça. Aqui todo detalhe, está bem pintadinho, tem o click lá que você gira e ela começa a funcionar, bacana. Também tem imã, você pode grudar na base, e aqui eu vou abrir com vocês outra pecinha, no caso aqui é o chapéu, o chapéu Panamá, né? Eu li o texto lá, agora eu estou sabendo do que se trata, do contrário eu não saberia dizer. Apesar que esse chapéu aqui é famoso no mundo todo, está bem feito, não tem nenhum tipo de manchinha nele, nem nada, bem bonitinho, legal mesmo. E aqui eu vou mostrar para vocês uma outra peça, no caso aqui, é outra dentadura bem pequenininha, essa aqui é menor que a outra, no caso da fumaça, né? Tem o mesmo tamanho, porém da dentadura. Também é por imã, bacana, vou dar uma focada aqui, está vendo? Bonitinha a arcada dentária aqui, bem feitinha, focou, legal, beleza? É isso aí. Aí no final do vídeo eu coloco o final do textinho também, lá que eu estava lendo na área, é bem legal, interessante. Aí assim o vídeo fica mais dinâmico, no caso, porque eu sou um pouco leigo, né? O personagem é um personagem novo, mas também tem várias coisas retrô, igual está no texto, enfim, é melhor ler o texto do que ficar falando. Aqui, né, o pé de cabra, esse pé de cabra ele solta aqui no meio da mão, a mão está bem legalzinha também, bacana, tem que tomar cuidado para não quebrar nem nada, né? Mas ele solta ali no meio, vou mostrar para vocês ele solto, aqui na palma da minha mão. No caso aqui, vem solto, normal, você só encaixa ali na mãozinha dele para ficar legal. Parece, acho que é plástico aqui, não é polistone eu acho, mas não vou arriscar, né? E aqui é uma das cabeças extras, né? Ou no caso a head. Aqui eu vou pegar a primeira, se não me engano, deixa eu abrir aqui com calma. Essa é a mesma aqui que eu mais gosto, porque é praticamente algo coringa clássico, né? Que a gente está acostumado a ver tanto nos desenhos quanto nos filmes, no caso, com esse cabelão verde aí. É, o último foi muito legal, não que foi no caso do Jared Leto, né? Aquele doido lá, mas enfim. Mas depois veio o Joaquim Fênix, aí foi legal. Então a head, nem percebeu muito bem a atenção na head, mas ela está perfeita. A pintura está boa. Enfim, vou pegar outra aqui agora. Começa a ficar devaneando aqui, esqueça de falar sobre a figura. Essa no caso aqui é dos quadrinhos, né? Essa aqui ele está macabro, mano. Essa aqui, o coringa está muito mais do que psicopata, cara. É louco de pedra mesmo, literalmente. Bacana a pintura. Não dá para focar direitinho aqui, olha o ímã aqui embaixo dela. Vai ficar bem encaixadinho. Bacana, bacana. Gostei. Gostei, minha. A pintura está ótima. Não tem muitos detalhes no olho, né? Que negócio que brilha assim no caso, mas até aí eu já pedi demais, né? 1 para 10. Enfim, bacana. Gostei. Vamos para a próxima. Essas heads deles aqui, até agora as duas foram perfeitas. Essa aqui que eu não dava nada. Eu vi alguns vídeos na internet, fotos. Enfim, achei meio estranho, porque é um dos novos 52, parece, não lembro, né? Mas ela está muito legal. A pintura dela, é que na câmera eu acho que não dá para fazer direito, mas ela está muito bonita, muito bem pintada. Ah, ele está de parabéns nessa pintura aqui, desse rosto aqui. Se não me engano, acho que é o mais legalzinho em pintura. Eu sei porque tem... O rosto está mais limpo, né? E esse sorriso macabro dele aí, que esse olho está bem expressivo. E agora o que? O corpinho dele. O Coringa é um cara magrelão, né? Enfim, no caso aqui, o detalhe maior é a roupa dele, no caso. Que está bem bacana, como eu disse lá no textinho, que daqui a pouco eu vou terminar. Já terceiro aviso meu, está ficando gaga já. Então eu vou deixar vocês com o restante do trecho, do trecho ou do texto, e depois eu volto, ok? Um dos maiores vilões dos quadrinhos, e o maior inimigo do Batman. The Joker, o Coringa, foi criado por Bill Finger, Bob Kane e Jerry Robinson, inspirado no ator Conrad Veidt, do filme The Man. Who Legwitz? Desculpe o meu inglês, é uma porcaria. De 1928. E uma carta de baralho, louco e sempre sorridente, fez sua estreia em Batman, número 1, de 1940. Sua origem, assim como seu verdadeiro nome até hoje, são um mistério. Inclui duas cabeças extras, chapéu e efeito de gás verde na base. No Brasil é exclusivo da loja Ario Studios, da Concept Story também, é vendido lá também, caso alguém queira, é só colar lá e pegar também. Ou seja, essa é a história deles, aqui no site da Ario, que eu tirei pra vocês aqui pra poder ficar melhor o vídeo. E esse foi o texto, então. Voltando aqui no caso a figura. Vocês podem ver que o corpinho dele é perfeito, no caso, né? A pintura. Quer dizer, não. Eu achei um pouco uma manchinha aqui no paletó dele, aqui, ó. Mas acredito que seja um pedaço do bolso ou do botão. Enfim. Mas vamos voltar aqui as redes, né? No caso, eu vou colocar essa aqui pra vocês que é a clássica. Achei bem bonito. Bacana mesmo. Fica legal. Agora ela fica na dúvida qual que eu deixo. Porque eu gostei praticamente das três. Mas eu acho que eu vou deixar essa, porque essa aqui é a clássica, né? No caso. Estou dando bastante ênfase às redes, porque é o que se difere da regular. A regular eu vou deixar por último pra vocês verem como que fica a regular. Entendeu? É uma diferença de preço até considerável. Então, quem não está tão ligado nas redes, no caso, não se importe de ter as outras duas a mais, né? No caso, enfim, pega a regular, que é um preço mais acessível e vale a pena. Porque a figura é bem feita. O preço é salgado, né? Essa é uma questão. Lembrando que eu peço desculpas de antemão, porque o vídeo ficou ruim. Confesso que está ruim. Porque eu estou sozinho. E como é uma peça de lançamento, eu queria colocar logo. Eu não esperei a minha companhia de gravação. No caso, a minha esposa, né? A Priscila. Ela que faz pra mim. Ela me ajuda. Enfim, eu estou aqui mostrando pra vocês com outras redes, básico. Já dei bastante detalhe, né? No caso. Mas acho que é isso. Eu peço desculpas já, porque o vídeo está tremido. Não está tão bem editado. É que eu quis fazer um pouco rápido mesmo, porque a Arya é numa dessas... Sei lá, eu acho que todas as peças que eu comprei da Arya foi menos de uma semana pra chegar até aqui na minha casa. E essa veio rápido. Fiquei contente. Aí eu falei, vou colocar logo na internet, porque eu acredito que muita gente está com dúvida. Aí, agora, dá pra fazer uma comparação. Está tremido? Está tremido. Está meio zoado, bagunçado, fora de ordem? Tá, tá. Confesso. Uma das piores unbox da internet? Concordo também. Mas dá pra tirar a dúvida. A luz está ruim? Está ruim também, mano. Mano, eu tenho que melhorar muito. Mas é como eu faço. Aqui é hobby. Eu me divirto fazendo. Aqui, no caso, é a Red. Que eu falei pra vocês que vem na regular. Acredito que essa seja a figura, então. Não se difere muito. Apenas as cabeças mesmo, né? Uma vem, duas a mais apenas. Mas eu acredito que seja bacana ser de tempo em tempo e trocando. No caso, é o que eu gosto mesmo da outra. A outra clássica que me pegou, entendeu? Que é que vai ficar exposta. Mas essa eu gostei. Não vou mentir. Não achei legal no início, mas agora eu gostei dela. Mas ela não irá ficar. Vai ser muito difícil eu deixar. Eu vou ficar com a outra minha clássica que eu estava agora há pouco mostrando pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela paciência. Obrigado pelas visualizações. Obrigado a quem for comentar. Dá um joinha. Gostei. Fico feliz mesmo. Me divirto bastante. É meu hobby preferido hoje em dia. Agradeço a todos. A quem assistiu. Muito obrigado. Um abraço. E aí